Cortando ou descascando? Dei uma descascadinha, né? É... Mas se vocês cantar e tocar viola, igual corta a cana... Eu preciso contar a verdade, não adianta a gente esconder. Um bom filho quando sai de casa, sofre tanto pra sobreviver. Os costumes são bem diferentes, e a gente sofre tanto e todo sofre. As pancadas do mundo doem tanto, mas a gente precisa aprender. Eu voltei pra rever os amigos de infância, que me incentivarão com força e esperança, pra que eu fosse o artista que sou. Eu voltei, lutei bastante, fui honesto e venci. Apanhei da vida, mas das lições eu aprendi, Só me resta com o meu rito agradecer. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, Na esperança de ser campeão, Alcantar no primeiro lugar... Para mim é enganar, Pego a viola e canto pros amigos, Falaram comigo, você vai vencer, Mas não preciso nem Gravaram um disco eu, Já sou artista por sobreviver. O meu, José! O senhor prometeu. Não, mas eles cantam bem, Você vai ver. É na estrada que eu sinto saudade dela. Em meu carro, vou na disparada, Na longa estrada, De um lindo passado. Imprimindo mais velocidade, Eu sinto saudade, De um bem amado. É verdade que a moça gosta de música? Olha aqui, Meu pai é muito bom e fala demais, Mas eu não gosto de conversa boa. Eu sinto saudade, No banco ao meu lado. Agora, Vejo o banco, O carro vazio, Nas noites em frio, Só o motor. Meu Deus! Como é triste a calada da noite, Que falta eu sinto, Do meu grande amor. Come éừらい, Do meu grande amor. Que falta eu Opam. Eu sou umano. Agora hoje, Ajectão, Do meu grande amor. Quando eu vou passar.